Fala pessoal, beleza? Eu sou o Doquim e hoje eu vou mostrar pra vocês um vídeo de bestiário e normal respawn, beleza? Então, deixa eu começar o vídeo, se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho, que eu nunca peço pra vocês, mas ativem o sininho pra vocês receberem as notificações. Então hoje eu vou mostrar pra vocês um bestiário de Smuggler, que é esse item do canto superior esquerdo que eu tô mostrando pra vocês. Então pra gente começar esse bestiário, a gente vai ter que tá aqui em Port Hope, porque aqui tem uma cave muito da hora, que vem bastante Smuggler. E é só seguir esse caminho que eu tô mostrando pra vocês. Eu decidi fazer esse bestiário porque eu precisava de um item chamado Deer Trophy, pra fazer a Detravelling Trader Quest. E o Smuggler é uma das criaturas que caem esse item. Então, aqui a gente já tá chegando na hunt, e essa é a hunt então de Smuggler, que a gente precisa matar 500 Smugglers pra gente conseguir 15 pontos de bestiário. Lembrando que eu tô fazendo esse bestiário em Normal Respawn, então eu tô trazendo essa experiência pra vocês e falar se vale a pena, se não vale, quanto tempo demora. E mostrar mais ou menos a hunt fazendo uma rotação completa. Lembrando que o nome dessa hunt, se você quiser pesquisar, é Bandit Caves. Apesar do Smuggler ser a criatura predominante na cave, eu não sei porque a cave é chamada de Bandit Caves. Tem alguns Bandits, porém é predominantemente de Smuggler. Tem muito Smuggler aqui, e eu acredito que num Rapid Respawn, vale a pena fazer esse bestiário em Rapid Respawn. Sendo bem sincero com vocês, em Normal Respawn eu achei muito demorado, a hunt não dá conta, não tem um respawn constante, então acaba demorando aí pra matar, porque a gente tem que... A gente mata a hunt toda, depois a gente tem que esperar um tempinho, mata a hunt toda, espera um tempinho, porque senão o respawn quebra e fica bem chato com a sair. Então, aí está o momento em que eu mato o último Smuggler, então completando 500 Smugglers pro nosso bestiário. E aqui eu já tô saindo, já tô completa, acabei não conseguindo nenhum de Airtrophy, é bem raro cair esse item. E aí está então, mais um bestiário completo, 15 pontos de charme aí pro nosso personagem. E pra mim vale a pena, eu gosto bastante de fazer bestiário, apesar de ter demorado um pouco. Pra vocês terem uma noção aí mais ou menos do tempo que eu demorei, eu demorei mais ou menos 90 minutos, ou seja, 1 hora e meia pra matar os 500. Um Rapid Respawn deve ser muito mais rápido. Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like, valeu!